O que é que tu quer ser quando crescer, mano? Quero ser pai. Quer ser pai? Pô, é uma boa, né? Ser pai, pá. Curo com coça. O que é que tu quer ser quando crescer? Em nome de Jesus, eu quero ser pastor, eu já sumo. Amém, cara, amém, tá? Calção dele. Calça, balão. A pergunta é quem não quer calar, meu parceiro. Qual dos três é o mais inteligente da tropa? Acho que é esse aqui. Tá em que série? No segundo. No segundo ano ou na segunda série? Segunda série. Tá bom, tá há quantos anos? 23. Tá, tá aí, equilibrado. O que é tu, cara? Você acha inteligente? Não, mais ou menos. Quanto é dois mais dois? Quatro. Quatro mais quatro? Seis. Seis mais seis? Dez. É que é bom. E tu, cara, você acha mais inteligente? Eu se acho. Qual o valor de X? Y. Caraca, o moleque é bom, tá? Qual foi, cara? Eu ia ficar fazendo contínua nessa porra. Faça visão. Fala, Duda. Visão, Duda. Não, é R não. Oi? Que isso? Valeu, Duda. Cara, você gosta de mexer com as menininha na rua, né, cara? Valeu, Duda. Aquela ali tá filézinha. Filéz de frango. Pegar aquela ali já era. Só só comer uma costela. Cueca, Rita. Namoro. Namora logo? Pelo menos o amigo pensa no futuro. Tu casaria com aquela dali? Tá maluco? Sou homem de casar não, maluco. Bagulho é o quê? Casar na igreja, pá? Casar na igreja. Fala, pastor. Amém. Quer que eu faça a oração? Casar no baile, filho. Caraca, de crê. O meu sonho, vou realizar no sonho. Teu sonho é qual? Dá pra porra de agora, sem brincadeira. Posso falar? Entrega gás. Ou pizza. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pois é?